Música Seguiremos a Deus Minha casa e eu Seguiremos a Deus Como é bom, sua voz Sempre eu perdoe o seu O seu espaço seguir Seu querer e o fim Nossas vidas consagradas Não vai para o seu amor Aleluia Nós vamos lá no céu Nós continuamos o teu nome E direitos O teu amor O teu abenço Grande como tu E direitos Somente Nos venhemos a Deus A ti Nos venhemos a Deus A ti Minha casa e eu Seguiremos a Deus Minha casa e eu Seguiremos a Deus Como é bom, sua voz Sempre eu perdoe o seu O seu espaço seguir Seu querer e o fim Nossas vidas consagradas para o seu valor Para o seu valor Para o seu valor para o seu bond Aleluia! Vamos cantar uma canção agora! Tantos grandes pobres de jantar Viram inimigos O Senhor cantou Eles não perdessem Deus daria a vitória Ele nos chamou a cantar Uma nova canção Toda a batalha é minha Diz o Senhor Deus daria a vitória Cantou o Senhor Com alegria e som Ele a vós Para o seu valor Canto nem cedo A tribulação Que somente a batalha é do Senhor A batalha é do Senhor Que somente 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 a batalha é do Senhor Vamos exaltar Ele com tudo o que nós somos, com tudo o que nós somos Aleluia! Vamos ser isso! Vem, não exalta o Senhor Jesus Use a dor do universo Venha-se, prostante dele O dedo das mãos, eleva-nos para a alma O Senhor é a força, o Senhor é a força O Senhor é a força, o Senhor é a força O Senhor é a força, a misericórdia é eterna O Senhor é a força, o Senhor é a força O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Seja o eterno Deus, toda língua confessará, sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louco, nos exaltando ó Deus, que o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Toda língua confessará, sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louco, nos exaltando ó Deus, que o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Amém. 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 Teus olhos viram rei O corneio sobre Deus Vem tanto prazer Estes erais Deixe o tempo Adoradores celestiais Cercam o Seu truco Cumpridos a eles Falamos santo Santo é o poder É o poder A MESA Que o Senhor Esta está 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 E a MESA A MESA A MESA Meus olhos viram o rei O poder sobre o todo E não nunca sei Ele é o rei O poder sobre o todo Pois por nós